Ei, ei, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estou aqui para mais um cover e escolhi a música do Bruno e Marrone, que é Dormir na Praça, que eu gosto muito, espero que vocês também gostem na minha voz. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha com vários amigos, você compartilhando com um ou dois amigos já me ajuda muito. E vambora bater a meta de mil inscritos. E ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Bora lá? E ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Eu sou um cara carente, eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Um sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Eu sou um cara carente, eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Eu sou um cara carente, eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Espero que tenham gostado E se você gostou, não se esquece de deixar seu like Se inscrever no meu canal E compartilhar com vários amigos E ativar as notificações para não perder nenhum vídeo Tchau, um beijo para vocês E fiquem com Deus Tchau, um beijo para vocês